Bom, por telefone eu converso com o Fernando Romero Serqueira, ele que é o presidente da Cocafé, da cooperativa de café, que tá hoje também atuando no Espírito Santo, uma cooperativa que nasceu em Minas Gerais, em Laginha, e que atua no Espírito Santo, que essa semana atingiu também o coração do Café Arábica no Espírito Santo, que é Brejetuba. Muito bom dia, Fernando, prazer falar com você mais uma vez no Jornal Suca Pixaba. Bom dia, Andressa, pra mim também é uma satisfação poder estar falando pra você e compartilhando esse trabalho que a Cocafé vem desempenhando. Quando a gente fala que a Cocafé chegou em Brejetuba com essa inauguração de mais um armazém, foi um desafio chegar na cidade que mais produz Arábica hoje no Espírito Santo? É, Brejetuba já fazia parte da nossa estratégia de trabalho, que é até hoje atendida via Ibatiba, onde nós temos uma filial. Então, nós já temos um trabalho em Brejetuba há mais de cinco anos, inclusive com técnicos de agrícolas trabalhando na região. Em função desse trabalho já feito, nós sentimos a necessidade, até por um apelo do próprio produtor da região, de colocarmos uma unidade comercial lá no centro de Brejetuba, inclusive uma unidade moderna, ampla, onde o associado vai poder contar com todos os serviços que a Cocafé hoje tem, todas as outras filiais dela. Então, quando a Cocafé concluiu, né, quando tem essa conclusão de chegar a Brejetuba, essa atuação no Espírito Santo, ela já aumenta bem e vocês estão na divisa aí, junto com o Espírito Santo, Lajinha, né, está na divisa, essa atuação no Espírito Santo, então a expectativa é aumentar ainda mais? É, o Espírito Santo tem umas poucas, né, então existem lá uns dez grandes produtores, mas na sua maioria é também pequenos agricultores. Pequenos também, né? É uma realidade do Espírito Santo. É uma realidade não. Então, deu tudo certo aqui, eu vou pegar lá do, vou fazer um resumo que eu consegui gravar algumas, eu vou fazer uma edição, tá, Fernando? Perfeito, perfeito. Fica tranquilo. Ok. Ok. Pode? Então, como a gente falou dessa questão do pequeno agricultor, esse é o perfil também de Brejetuba, Fernando? O pequeno agricultor que investe no café? Esse é um perfil de Brejetuba, que é um pequeno produtor, que ele investe no café e depende do café para sua subsistência, né? E então, ele é um grande gerador de emprego, a própria família dele que trabalha na agricultura hoje, em muitas situações, a subsistência dele é tirada da propriedade dele, que são pequenas propriedades. Então, a Coca-Fé tem uma responsabilidade de levar a informação desse pequeno produtor, porque hoje o mercado convencional, ele trabalha muito atuando em cima de grandes agricultores. Nós também queremos os grandes agricultores junto conosco, tá, mas temos uma preocupação também com o pequeno, onde o nosso técnico vai levar conhecimento, vai levar assistência técnica, vai dar para ele os caminhos para ele melhorar a produtividade e a qualidade dele. E inserir o produtor dentro de um contexto de responsabilidade hoje que existe. Nós precisamos ter uma agricultura, mas que seja uma agricultura sustentável, que seja uma agricultura que vai preservar o planeta para as nossas próximas gerações. Isso, a Coca-Fé tem um comprometimento em cima disso. Quando a gente fala em capacidade, em quantidade, em qualidade, principalmente, que é o foco hoje da Coca-Fé, pelas informações que você estava me passando, essa questão da capacidade do armazém está muito relacionada aos projetos que a Coca-Fé também está levando para a Brejetuba. Está relacionada esse ano, inclusive, nós ampliamos a nossa capacidade de armazenamento no nosso armazém geral, que fica no município de Irupi. Essa loja, a Imbra e Getuba, também é justamente para melhorar a nossa presença próximo dos produtores. E hoje, a Coca-Fé leva as informações para o produtor, porque o produtor hoje precisa ter um empreendimento econômico. A propriedade rural não é um lugar, simplesmente, dele passar fim de semana. Hoje, a propriedade rural precisa ser encarada como uma empresa agrícola. E essa empresa agrícola precisa dar retorno para ele. Então, hoje, nós estamos trabalhando em duas linhas. Uma linha que é a questão técnica, onde ele vai entender da produção, vai saber como fazer um café de qualidade, vai entender de pragas, de doenças, de como secar um café. Mas, nós estamos levando também, agora, a questão da gestão da propriedade, onde ele vai ter conhecimento dos custos dele, saber quanto custa um saco de café. E isso vai melhorar para ele o entendimento da hora certa dele vender o café. Porque, às vezes, está um bom preço, ele está tendo uma margem de lucro muito boa, e, às vezes, por não conhecer quanto está custando a mercadoria dele, às vezes, ele deixa de participar de um bom mercado. Nós estamos vindo, agora, de uma situação clara. Nós tivemos, até janeiro, preços muito bons em bolsa, e nós entramos com, agora, a bolsa jogando o mercado para baixo. Então, muitos produtores aproveitaram os bons preços, outros produtores ficaram esperando. E isso é um problema no comércio. Nós temos que trabalhar o produtor nesse sentido, porque produzir é uma etapa, mas a comercialização é a etapa que finaliza a produção dele, é nesse momento que ele realiza o lucro. São etapas que andam juntos. Eu queria te agradecer. Eu conversei com o Fernando Romero Serqueira, ele que é o presidente da Cocafé, que agora, além de Irupi, Batiba e UNA, está presente também em Brejetuba, já estava presente em Brejetuba, e agora fisicamente presente em Brejetuba. Muito obrigada pela participação, Fernando. Eu acho que a importância do agricultor entender o que é cooperativa, como é mais fácil. Eu acho que isso a Cocafé tem mostrado nos últimos anos. Eu agradeço essa oportunidade de também estar podendo mostrar um pouquinho da Cocafé, viu, Andressa? E a todos os associados, fica aí o convite para que venham, se associem à Cocafé. Cooperativa é um empreendimento coletivo, onde todos fazem parte, onde todos decidem, onde as sobras são definidas em assembleia, e distribuídas e investidas, e a cooperativa está comprometida com o desenvolvimento do produtor, da sua família e da comunidade. Tá ok, Fernando. Muito obrigada, tá? A gente se fala mais vezes. Se Deus quiser. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 E aí